Lote 16 em leilão, Toro Freedom 1718 em leilão, tá na tela, o incremento é de mil e mil, tem oferta online, 49 mil reais oferta online, 50 mil, 50 eu tenho, ao vinho em um, 51 eu tenho online, 51 mil reais eu tenho, a oferta em dois agora, 52 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais, 52 eu tenho, a oferta online, não mais, 53 mil, 53 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, quem dá mais, 53 mil, 53 eu tenho, e 4 online, 54 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais, 54 eu tenho, a oferta em cinco, 55 mil reais eu tenho, a oferta auditório por enquanto, quem dá mais, 55 mil, 55 mil reais eu tenho, a oferta em seis online, 56 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 56 eu tenho, a oferta, a oferta online, quem dá mais, 56 eu tenho, a oferta em sete, 57 mil reais oferta, a oferta auditório por enquanto, não mais, 57 eu tenho, a oferta auditório, a oferta auditório, é o lote número 16, é o touro, frio da 11, 17, 18, leilão flex, 57 mil reais de oito, 58 eu tenho, a oferta online por enquanto, 58 eu tenho, 58 eu tenho, a oferta online, e vou vender, dole uma, 58 mil reais, eu tenho, a oferta, a oferta online por enquanto, e se ninguém mais, eu vou vender, dole duas, 58 mil reais, e se não mais, é venda online, lote número 54, está na tela, saveiro, 1.61111, leilão, 10.800 reais, a oferta online, quem dá mais, 10.800, 11.000, 11.000 reais eu tenho, a oferta auditório, 2 online, 11.2 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 11.4, voltou, 11.4 eu tenho, a oferta auditório, por enquanto, quem dá mais, 11.406 online, 11.6 eu tenho, a oferta e 8, 11.8 eu tenho, a oferta auditório, quem dá mais, 11.8 eu tenho, 12.000, 12.000 reais eu tenho, a oferta e 200 online, 12.2 eu tenho, a oferta online por e 4, 12.4 eu tenho, a oferta auditório, por enquanto, 12.4 eu tenho, aí 6 online, 12.6 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 12.6 e 8, 12.8 eu tenho, a oferta auditório, por enquanto, quem dá mais, 12.8, 13.000, 13.000 reais eu tenho, a oferta, a oferta auditório, por enquanto, quem dá mais, 13.000 reais eu tenho, Eu tenho a oferta de 200 e é online, 13.2 eu tenho, e 4, 13.400 eu tenho, a oferta comigo por enquanto, 13.400 e 6 voltou, 13.600 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, 13.800 online, 13.800 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 13.800 eu tenho, dole uma, 13.800, 14.000, 14.000 reais eu tenho e vou vender, dole uma, 14.000 reais eu tenho, a oferta auditória, e se ninguém mais eu vou vender, e 200, 14.2 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole uma, 14.2 eu tenho, a oferta auditória, e se não mais eu vou vender, dole duas, e 14.200 reais, é venda. Lote 113, e estrada working, 14.14 em leilão, 19.800 reais, oferta online, quem dá mais, 19.800 eu tenho, oferta online por enquanto, quem dá mais, 20.200 eu tenho, 20.204, 20.600 também, 20.600, oferta auditória, 20.600 eu tenho, não mais, 20.600 eu tenho, e se não mais eu vou vender, dole uma, 20.600 eu tenho, 20.600 eu tenho, 20.600 eu tenho, oferta auditória, e se não mais eu vou vender, dole duas, e 20.600 reais, é venda, lote 128, está aí, saberam, 18.19, está aí, a oferta online, 27.000 reais, o incremento é de 500 em 500, é de Santander, IPVA está pago, 27.000 reais, oferta online, quem dá mais, 27.000, 27.000 eu tenho, o incremento é de 500 em 500, o IPVA está pago, é Santander, 27.000 reais eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 27.000, 28.000 eu tenho, e 529.000, 29.000 eu tenho, 29.000, oferta auditória por enquanto, não mais, 29.000 reais eu tenho, oferta auditória, que ainda mais que 29.000, 29.000 eu tenho, oferta auditória por enquanto, 29.000 reais eu tenho, oferta auditória, e 500, 29.500 eu tenho, 29.500 eu tenho, oferta, oferta comigo, não mais, 30.000, 30.000 reais eu tenho, oferta auditória, não mais, 30.000 reais eu tenho, oferta auditória, não mais, 30.000 reais eu tenho, oferta auditória, e se não mais eu vou vender, dole uma, 30.000 e 500, 30.000 reais eu tenho, oferta auditória, e se não mais eu vou vender, dole uma, 30.000 e 31.000, 31.000 reais eu tenho, e se não mais eu vou vender, dole uma, 31.000 reais eu tenho, oferta auditória, e se não mais eu vou vender, dole duas e 31.000 reais, é venda? Tchau, tchau, tchau.